Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou da cidade de Pedro Leopoldo, do estado de Minas Gerais e eu também faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. O meu filho David, juntamente com a escola por mim adotada, estão debaixo da rede mundial de oração. É uma alegria poder compartilhar com as irmãs mais uma ênfase bíblica do dia de hoje, que está em Provérbios 3, nos versículos 11 e 12, que diz Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é tremenda, né? Porque ela conta o cuidado que o Senhor tem com seus filhos. O Senhor, Ele cuida, Ele disciplina o filho que ama. Então, quando você ouvir o não de Deus, não fique triste, porque o Senhor está cuidando de você. Assim como nós vamos pedir ao Senhor para fazer na vida dos nossos filhos. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui na presença do Senhor e queremos colocar todo o Filho que está debaixo da Rede Mundial de Oração diante do Teu altar. Senhor, que o Senhor possa cuidar dos nossos filhos, ensinando-os, disciplinando-os na Tua Palavra. Que eles tenham um coração ensinável, Pai, e que possam, Senhor, fazer tudo para agradar ao Senhor. Cuida de cada filho, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Amém. Glória a Deus.